Eu já passei pela experiência, pela depressão suicida. Por que eu tive depressão suicida? O principal fator, olha a importância do que eu vou falar pra vocês, o principal fator da minha depressão suicida era porque eu tinha 700 mil reais em dívidas, eu tava sozinha, enfim, com as crianças e tal, tava separada, não conseguia trabalhar porque eu só chorava, o Arthur doente, mas eu não via como pagar essas dívidas. Eu não tinha nenhum modelo de sucesso que eu pudesse olhar e dizer se ele conseguiu ou eu consigo. Pra mim, pagar essas dívidas era impossível, não existia absolutamente nenhuma possibilidade, a não ser a morte. Então eu entendia que só a morte me livraria de tudo aquilo que eu estava sofrendo. E é muito redundante, é um paradoxo, né? Porque eu sou mãe, eu tenho minha filha recém-nascida, eu tenho meu filhinho ali e mesmo assim eu encontrava a morte como resposta. E aí você pode entender a tamanha dor que eu sentia. Eu já estava morta, eu só tinha que sobreviver um dia após o outro, mas morta eu já estava. Sabe uma morta viva? Literalmente uma morta viva. Porque mesmo tendo as crianças, eu entendia que a morte resolveria tudo aquilo, mas era tanta dor, tanto sofrimento que eu entendia que eles ficariam bem. Eu sabia que meus filhos ficariam muito bem. Eu sabia que todo mundo ia querer cuidar deles e eles iam ser muito felizes. Mas olha o tamanho da minha loucura de achar que os meus filhos ficariam felizes sem a mãe. Pra você ver o tamanho da dor que a gente chega. O tamanho do desespero de você achar que os teus filhos vão ficar felizes sem você, né? Então por que eu estou falando isso? Porque eu não tinha nenhuma referência de alguém que havia saído de 700 mil reais em dívida e tinha conseguido. Então eu continuo naquela busca, naquela busca de compreender como que a minha mente criou aquele caos que eu vivia. E a minha busca era essa. Eu lia um livro atrás do outro, eu lia um livro em dois dias inteiro, 24 horas lendo um livro. Por quê? Porque eu estava numa busca de compreender treinamentos gratuitos na internet, baixar e-book. E aí entra naquela questão de por que eu gero tanto conteúdo gratuito? Por que a gente procura, por mais que a gente possa não ser perfeito, mas por que a gente atende as pessoas? A gente está nas redes sociais, a gente diz obrigada, a gente manda uma carinha com um coraçãozinho, o que for. Porque eu já fui a pessoa que está ali do outro lado. Eu já fui você, né? E a questão de que, durante muito tempo, eu estudava apenas com conteúdo gratuito. Até eu conseguir comprar um treinamento. Todos os conteúdos gratuitos que alguém disponibilizava, como eu já contei, hoje são meus parceiros. Meus mestres lá atrás, hoje são meus parceiros. Assim como o próprio mestre que eu me formei, que é o Amit Goswami, o cientista do Quem Somos Nós. Ele é meu convidado nas minhas lives aqui pra vocês, como o meu convidado. Então, significa que eu cheguei, realmente, no meu sucesso. E é por isso que eu faço. Porque, durante muito tempo, eu só consegui estudar dessa forma, porque eu não tinha dinheiro nem pra comer. Quem dirá pra estudar? Foi quando eu começo a ver pessoas de sucesso. Desde Joey Vitale, que hoje sou formada com o Joey Vitale. O Joey Vitale do Oponopono. Ele que escreveu Limite Zero, que ele entrevistou e conviveu com o doutor Helene durante muito tempo. Escreveu Limite Zero, Marco Zero. Então, hoje eu tenho formação com o Joey Vitale. Joey Vitale era mendigo. E aí eu começo a ver que Joey Vitale era mendigo e que hoje ele é bilionário. Aí eu vejo que Tony Robbins, que hoje eu faço universidade de Tony Robbins. Todos os treinamentos de Tony Robbins eu já fiz. O Tony Robbins era porteiro de prédio. Estudava com livros que ele encontrava na rua. Que as pessoas deixavam na portaria do prédio. E aí eu começo a ver a própria Raquel de Menezes, que eu já contei pra ela. A história dela é linda, da Raquel. Tem o maior amor e carinho do mundo por ela. Que é uma treinadora também. A Raquel vem de uma infância extremamente muito pobre. E, de repente, ela é uma das melhores e principais treinadoras do Brasil. Em lei da atração, em magnetismo de dinheiro. Eu amo a Raquel. E eu passo a ver vários exemplos. E compreender de que eu poderia, sim, dar a volta. E eu começo a buscar. Buscar como que eu havia criado aquele caos. E aí que eu chego em todos esses ensinamentos. Eu chego realmente na física quântica. Eu chego na lei da atração. Nesses conceitos que eu estou... Que dedico a minha vida realmente pra ensinar. Então, a lei da atração, ela vai funcionar inconscientemente quando eu tenho medo. E conscientemente quando eu sei fazer ela funcionar. Então, ela funciona com a energia que vem de você. A lei funciona... Eu costumo dizer o seguinte. Qual a energia que a lei da atração é ativada? Que a física quântica vai criar a realidade? Ectoplasma. O ectoplasma é a tua energia. Né? Então, e qual é a energia que você está vibrando? Todas as vibrações da tua mente, do teu corpo, tudo tem uma frequência diferente. Então, durante muito tempo, o meu pensamento, ele era positivo. O meu pensamento era, eu sou próspera, eu sou abundante. Eu tinha um pensamento positivo. Porém, o meu sentimento era negativo. Então, o meu pensamento, que é as ondas elétricas, ela era positiva. Porque é isso que a gente aprende, não é isso? É isso que você lê no livro. Só que a ciência, os livros, os escritores, eles fizeram o máximo que eles puderam fazer com o conhecimento que eles tinham até aquele dado momento. Então, ninguém conseguia explicar que o pensamento não é o pensamento que cria a realidade. Mas, para ter essa quantidade de conhecimento disponibilizado no mundo, autorizado para a civilização, porque o conhecimento... Olha o que eu acabei de falar, não sei se vocês entenderam. Se nós estamos acessando um conhecimento tão avançado e tão profundo sobre os nossos poderes como seres humanos, vivendo uma experiência como seres espirituais, somos espíritos, somos consciência, somos alma. Mas estamos num corpo físico, vivendo uma experiência humana. Se estamos acessando esse nível profundo de conhecimento, porque é autorizado, não vazou essa informação no universo. Já estamos prontos para receber. Olha como tudo é incrível. Olha como tudo é incrível. E se Jesus tivesse falado sobre física quântica? Ele falou com metáforas. Seria um caos a vida. E se Joseph Murphy tivesse decodificado a ciência, tivesse ensinado lá no poder do subconsciente, física quântica, ninguém estava preparado para receber. É a mesma coisa anunciar sobre os extraterrestres. Não vou falar sobre isso hoje. Hoje. Mas eu preciso começar a falar. Já estou sendo avisada. Quando que você vai começar a falar? Porque o mundo precisa receber essas informações em doses homeopáticas. Algumas pessoas já começaram a falar. Alguns treinadores. O que eles estão dizendo? Estão informando o mundo. Porque se acontecer agora, vai ser uma catástrofe. As pessoas vão se matar. Estão entendendo? Não vou entrar nesse assunto. Mas segura essa e deixa aí vibrando. Então, lá atrás, lá atrás, Joseph Murphy, Napoleon Hill, a Honda Burning, a Honda Burning vem e muda a história. Talvez nós estamos mudando a história. Talvez a gente é a geração que vem depois de Louise, depois de Honda, que onde o livro segredo se torna mundialmente conhecido, as pessoas têm a primeira dose homeopática. O trabalho da Honda foi incrível. Ela foi criticada por muitas pessoas. Ela foi criticada pelos incompetentes, que não entendiam o que estava acontecendo. Porque o trabalho dela não é te dar o poder. É te mostrar que você tem poder. E ela fez isso muito bem. E ninguém teria condições, teria consciência de ter compreendido se ela estivesse lá no segredo, em 2003, se eu não me engano. Vocês acham que o mundo, naquele momento, tinha condições de entender o que você está aprendendo agora? O que os alococriadores estão aprendendo e aprenderam? Não teria. Não teria. Então, tudo é muito perfeito. A Honda foi severamente criticada, como eu sou. Porque alguém abre as portas. Alguém dá a cara para bater. E não adianta você. Eu tentei fugir disso, gente. Vocês acham que é fácil para mim? Não é. E é por isso que tem poucas pessoas fazendo, que não aguentam. Porque as pessoas me amam e me odeiam pelo mesmo motivo. Se vocês estão aqui, vocês me amam, porque eu transformo vida. Sim! Nós já tiramos pessoas do caixão, praticamente. Pessoas que estavam há tantas horas de vida. Há tantas horas. Pessoas em estado terminal. E que hoje estão aí, vivendo, feliz da vida. E por esse mesmo motivo, pessoas vão me odiar. Pelo mesmo motivo que vocês me amam, as pessoas me odeiam. Nem Jesus agradou todo mundo, né? É aquela história. As pessoas não te amam ou te odeiam por quem você é. Elas te amam ou te odeiam pela parte delas que você está representando. Então, nada é contigo. E eu tive que entender que aquela pessoa que me odeia, aquela pessoa que não gosta de mim, que me critica, é que não é comigo. É com ela. E se eu não tivesse tido muito preparo espiritual, e de graças a Deus, pessoas ao meu redor, eu também não faria isso. Porque eu também teria desistido. Eu não estaria aqui com você nesse momento. O que me faz abrir uma câmera e ter a coragem de falar o que eu falo, que é rasgar o véu, e te mostrar o que é a vida e te dar esse tapa na cara, é porque eu tenho muito preparo pra chegar até aqui. E pra isso, eu tenho que respirar fundo e fingir que eu não tô vendo as coisas. Pra que eu possa abrir a câmera e fazer esse trabalho. Porque muitas pessoas tentaram e desistiram. Vieram com a missão e não conseguiram. Vai ter que voltar e cumprir a missão de novo. Então eu tenho a opção. Elaine, você quer cumprir tua missão e pra isso vai doer? Vai doer, vai doer, mas continua andando. Ou então você desiste de novo. Porque provavelmente você já fez isso em outras vidas. Por isso que você voltou pra cá. Porque senão, eu não precisava estar encarnada. Vai pra quinta dimensão e auxilia os seres humanos igual. Entenderam? Se eu tô encarnada, é porque eu também tô em desenvolvimento, em evolução. E aí, quantas pessoas, assim como você, estão desistindo dos sonhos porque estão preocupadas com o que os outros estão falando? Esses dias me perguntaram o seguinte, Elaine, por que você é legal com as pessoas que te ofendem? Com as pessoas que te ferem? Com as pessoas que não acreditam naquilo que você está falando? A resposta é simples. A resposta cabe pra você também. Por que você deve ser legal com todas as pessoas, mesmo aquela que vai te ferir? Primeiro, porque não é nada com você. Não é com você. Nós só vemos nos outros o que está em projeção com a gente. O que está em projeção comigo. O que está em ressonância comigo. Amigo, aquilo que eu sou. Necessariamente você não é. Vamos supor que me chamem de golpista. E vamos supor que isso me dói. Qual parte minha está concordando com isso? Mas eu concordo que eu sou golpista? Ou eu tenho uma crença de cobrar pelo meu trabalho? É errado. Percebeu por que que me magoou? Por que que esse termo poderia ter te magoado? Então, por exemplo, uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa me chamou de golpista. Porque eu cobrava pelo meu trabalho. Doeu. Ela conseguiu me deixar cinco dias chorando em cima de uma cama. E essa pessoa que me chamou disso, naquela época eu não sabia lidar com isso. Então, eu desisti de tudo. Eu tirei os meus vídeos do YouTube. Eu tirei todos eles. Apaguei várias postagens. Ela conseguiu me enterrar no chão. Eram milhares de depoimentos. Eu anulei tudo isso para olhar para uma pessoa doente que via em mim quem ela era. Mas mesmo assim, mesmo assim, se eu chorei, é porque eu concordo. E eu não estou... Olha o que você tem que entender. Eu não estou dando um exemplo meu, tá, gente? Eu estou falando para você. Porque uma coisa que a gente tem é... Estou ouvindo a historinha do outro, mas não está servindo o chapéu. É para servir o chapéu, sim. Quem que falou alguma coisa que te doeu? Se te doeu, é porque você acredita no que ela falou. Então, não é para você ficar ouvindo a minha historinha e falando o seguinte, ah, que legal, Elaine. Não, é para você entender aonde na tua vida isso aconteceu para você cair essa ficha também. Então, se naquele momento doeu em mim, é porque eu estava concordando. Ah, mas Elaine, então você acha que você é golpista? Não. Mas qual parte minha está em ressonância e inconscientemente acredita nisso? Por quê, gente? Isso é ciência. Ah, não, mas comigo não funciona. Não, comigo não. Aquela pessoa me chamou disso e eu não sou. É sim. A não ser que você seja extraterrestre. Se você é um ser humano, se você está aqui, é matemática, é ciência, é sim. O que você tem que descobrir é qual parte tu está concordando. E aí você cura e aí você vai para o próximo nível. Sabe qual era a minha? Sabe por que que me chamar de golpista me doeu? Porque eu tinha uma crença igual vocês que você não pode cobrar pelo teu trabalho. Igual essa pessoa que mandou lá a Elaine Climas, ela não pode cobrar pelo trabalho. Não acho justo. Não acho justo ela cobrar pelo trabalho dela. Graças a Deus, sua crença não é mais minha. É tua. E se eu não tivesse curado a minha crença, eu concordaria com a pessoa. Estava ali, mendigando por um prato de comida do vizinho. Porque eu não ia pagar nem as minhas contas. E todos os dias imaginando eu sou um sucesso, eu sou um sucesso, eu sou um sucesso. Você não vai ser um sucesso nunca se você tem uma crença que te impede de conquistar teus sonhos. E eu tinha uma crença. E essa crença era de que eu não poderia cobrar por aquele trabalho que eu estava fazendo. E era por isso que eu acreditava nele. Porque fazia sentido o que ele estava falando. E eu vou ficar chateada com ele ou vou agradecer a ele? Eu vou dizer muito obrigada. Muito obrigada. E aí a resposta é por que eu vou? Eliane, por que você é legal com as pessoas que te magoam? Porque o mal não está em mim. O mal está nela. O problema é dela, não é meu. Se eu tenho amor e gratidão dentro de mim, eu dou o que eu tenho. Então, quando a pessoa me ferir, eu vou dar o que eu tenho. Eu vou dar amor, eu vou dar gratidão, eu vou dizer obrigada. 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 Obrigada.